A gente começa o balanço geral repercutindo que uma comunidade escolar inteira ficou prejudicada em governador Valadares. As aulas na escola municipal Monteiro Lobato, no quarto dos Melquiades, na zona rural, permanecem suspensas depois que o telhado foi arrancado por um vendaval. Foi durante uma forte chuva na tarde dessa terça-feira, conhecido como ontem, nossos repórteres Miguel Brás e Hector Nascimento foram até o local e trouxeram aqui a reportagem. Pode balançar. O temporal que atingiu o córrego dos Melquiades, zona rural de governador Valadares, na tarde de terça-feira, deixou um caos ao distrito. Parte do telhado do refeitório e da cozinha da escola municipal Monteiro Lobato desabou. O Elvis, estudante do quinto ano do ensino fundamental, estava na escola no momento do ocorrido. Eu estava lá lanchando, estava quase na hora de ir embora, só que aí eu estava comendo, tomando suco, comendo bolo, aí eu vi uma luz branca e vi o teto desabando. Eu saí correndo, eu fui na sala lá do sexto ano para proteger do desabamento, mas graças a Deus ninguém saiu ferindo. O telhado atingiu uma casa que fica atrás da unidade escolar. Foi um susto para o seu Antônio, que estava em casa no momento em que tudo aconteceu. Não foi uma chuva pesada, de fazer medo, não, estava normal. Começou um vento, não foi um vento assim, não foi um vento assim, de tudo ir para a luz, não. Foi naquela direção ali, veio um vento e depois caiu explosão, não foi rápido. A gente não era nem para a gente ter acreditado que ia acontecer, que nós já passamos por coisa muito rendaval aqui, nessa cabeceira, da gente passar até medo, mas lá foi uma coisa que pegou, a gente surpresa. Pela manhã, o seu José fazia o reparo no telhado do imóvel. O pedreiro contou que nunca viu uma situação dessa. Todo mundo que chega aqui fica incompreensível, não compreende o que aconteceu, mas a questão é que coisas que acontecem assim ninguém vai entender mesmo, que é a natureza. Depois do susto, funcionários, estudantes e moradores começaram a retirar alguns materiais pedagógicos. Muito trabalho ainda a ser feito. No momento em que o teto desabou, haviam 36 alunos dentro da escola. Uma professora, uma monitora e um estudante tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Governador Valadares. E de acordo com a Secretaria de Educação, todos passam bem. Os 53 alunos da Escola Monteiro Lobato foram encaminhados para outra escola bem próximo ao distrito. A diretora estava em outra escola próxima ao distrito. Assim que soube do desabamento, veio para a unidade. Foi um momento tenso, né? Quando eu cheguei, ver tudo destruído e as pessoas todas assustadas, né? Que não é para menos. E assim, no momento que eu cheguei, os estudantes, os pais já tinham buscado. Porque ontem a gente não tinha todos os estudantes, já tinham sido socorridos, né? As vítimas, que foram três pessoas, uma estudante, uma monitora e uma professora. Graças a Deus, né? Foram leves, né? Já estão em casa. E a situação, assim, né? É muito triste. A gente vê a escola toda destruída e ficar sem reação. Servidores da Secretaria de Obras foram deslocados para o distrito. Eles retiraram materiais, móveis e outros pertences da unidade. De acordo com a Prefeitura, os trabalhos de limpeza e reforma começariam nesta quarta-feira. O pessoal já está todo mundo aí, já veio o pessoal da obra, o caminhão já está vindo também para recolher o material. E ele falou que tem que ser o mais rápido possível, por causa das crianças, né? Para voltar para a escola. E pode vir chuvas. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Minas Gerais está em alerta para chuvas fortes com granizo em 535 cidades, incluindo o governador Valadares. A previsão é de chuvas de até 100 milímetros. Volumes acima de 25 milímetros já são considerados chuvas fortes. Ainda de acordo com o Instituto, os ventos podem chegar a até 100 quilômetros por hora. Na Cruz Credo, pode dividir esse vento, ao invés de vir sem por hora. Vai dividindo 20 por 20 por 20, todo dia da semana, né? Custa chover quando chove, cai esse tantão d'água aqui, Cruz Credo. Que susto para a comunidade aí, viu? Obrigado, viu, Miguel? O Héctor que estava com ele lá, né, Jarão? Obrigado ao Miguel e ao Héctor por nos trazer notícias dessa comunidade. Tão querida, né, no córrego dos meu kids, né, força a todos aí, os funcionários da escola, direção, todos os alunos. O menino falou muito bem ali, o aluno, né, super tranquilo. A vizinhança que passou esse susto aí já está refazendo o telhado. Vamos torcer para o quanto antes, né, o quanto antes que essa escola seja recuperada. Os funcionários da prefeitura já estiveram lá. Naturalmente, precisam esperar o tempo firmar, né, e aguardar também a avaliação até da defesa civil. Se for o caso, né, a gente vai acompanhar de perto aí. A gente vê o momento que os funcionários estão ali chegando, né, retirando alguns pertences. Vamos torcer para que tudo seja colocado em ordem, né, e que a criançada volta a estudar nessa escola aí. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos disso aí. Tchau, tchau, tchau.